Olá! Vamos seguir naquela sequência de movimentos para deixar a pochecha vermelha? Aqueles movimentos que demandam mais energia, mais repetição e que eu tenho que prestar atenção na amplitude e não na velocidade? A velocidade é importante, mas não se eu perder amplitude. Então lembre-se, seu cérebro quer precar essa peça em você. Você começa assim e aí vai aumentando a velocidade e deixando o movimento curto. É isso que nós temos que combater, ok? Então agora a gente já fez para cima e para baixo, a gente já fez a frente e fechando. Falta a gente fazer o quê? Rodando. E é o que nós vamos fazer, tá certo? Então agora a gente vai rodar e rodar. Como? Qual a diferença desse movimento? Eu vou pensar em, ó, levantar o pé como se eu fosse, ó, encostar o meu calcanhar aqui no meu joelho. Então eu vou trazer o pé para o joelho, o pé para o joelho, o pé para o joelho, o pé para o joelho. Então eu vou levantar um pouquinho, mas eu vou ter uma rotação que eu não tinha antes, ok? Legal? Legal? Legal. Mesma coisa. Preste atenção, ó. Ele chega até aqui, ó. Então, ó, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar uma marca aqui, alguma coisa áspera, como por exemplo uma fita crepe, alguma coisa, um esparatraco, para eu sentir se eu estou encostando. Ou se eu pisar na frente do espelho, eu enxergar se eu não estou começando a fazer ele mais curtinho. Eu começo a fazer rápido e curtinho. Não é isso que nós queremos. A gente quer a melhor velocidade possível na amplitude mais maior. Então a gente está priorizando a amplitude do movimento, ok? Mãos relaxadas e nós vamos começar. Então, ó, o meu melhor é aqui, ó. Então, eu vou manter essa amplitude. Primeiro, testem petições para a gente se familiarizar com o movimento. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ufa! Sentiram? Diferente, né? Esse é o outro movimento que a gente faz muito pouco no quadril. O quadril a gente usa muito assim, na flexo e na extensão. Mas abrir e fechar e rodar a gente usa pouco. Só que quando a gente anda, a gente precisa de todos esses movimentos. Então, é muito importante manter aqui a mobilidade aqui do quadril, ok? Vamos lá, então? Agora, até vinte. E vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Começou a esquentar? Quatro respirações de intervalo. Quatro respirações para descansar entre uma sequência e outra. Vamos lá. Prontos? Mais vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha a amplitude. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Sinta o calorzinho pelo corpo. Sinta o sangue circulando. As pernas com leve formicamento. E desfrutem da sensação de bem-estar. Até a próxima.